Beleza, minha gente, seguimos aqui a nossa caminhada por Cachoeira dos Bagres. Eu queria apresentar aqui para você mais dois monumentos ao atraso, à imundícia, à incompetência. Primeiro, esse prédio aqui, isso foi, aqui seria a sede da Faculdade Cenecista de Rio Bonito, cedido pela Prefeitura para a campanha da Escola Nacional da Comunidade, tem esse nome bonito, a Facnec, que tem o comando aí do senhor Alexandre Santos, e aqui seria a faculdade. Fizeram aqui uma obra grande, saiu uma matéria no jornal Folha da Terra dizendo que gastaram 16 milhões aqui, 16 milhões ali. Pois é, primeiro esse monumento ao atraso que está aqui, ninguém dá conta disso. Vi alguma coisa no jornal dizendo que a Prefeitura tinha retomado essa área, mas também retomar para quê? Fazer o quê aqui, retomar só para retomar? Ou para de repente chamar o Alexandre Santos para uma mesa de negociação e negociar o quê? A Prefeitura não nos deu essa informação. E o segundo monumento à imundície, ao atraso e à incompetência, é aqui, na área cedida aqui para a Faculdade Cenecista. Eu não sei se eles já estão depositando isso aqui para algum tipo de, na futura faculdade, a galera estudar como não ser porco. Então tem aqui, material de construção a rodo aqui, tem ali também um colchão de cama boxe, daquela King, jogado ali. E uma série de entulhos, resto de obras, jogados aqui nesse espaço. Não senti mau cheiro de nada aqui, então eu acho que no primeiro momento realmente é só essas porcarias que estão jogadas aqui. Ali atrás, na estrada de Cachoeira dos Bagres, é que essas porcarias eram jogadas, né? E aí a sociedade cobrando, todo mundo que passa por ali caminhando e tal, cobrando. Finalmente a Prefeitura resolveu, inclusive na Câmara de Vereadores. Todos os vereadores pediram solução para aquilo ali. Eu lembro que um dia o vereador Xeroca, que é morador aqui do, se não me engano, aqui do Via Parque, né? Uma localidade aqui, próxima aqui. O vereador Xeroca já estava agradecendo a Prefeitura, porque botaram ali uma cerca que impedia caminhões e tal. E a porcalhada a jogar seus inservíveis, resto de obra ali, as margens da estrada que leva até Cachoeira dos Bagres. Mas parece que resolveram jogar aqui dentro. Não estão jogando mais na beira da estrada não, viu pessoal? Agora eles estão jogando aqui dentro da área que foi cedida à faculdade senescista. O prédio, o esqueleto, que seria a faculdade, está ali atrás. Então aqui nesse ponto nós temos dois monumentos à incompetência, à imundície da sociedade e daqueles que o governo de maneira geral. Vamos dar uma olhada aqui no colchão para ver se está macio? Olha aí, tem mala de viagem ali também. Tem bastante coisa jogada aqui. Tem mala de viagem ali também. Essa gente que governa a nossa cidade e não dá conta de resolver situações como essa, por exemplo, de onde descartar esse material. Onde joga isso? Nem a Prefeitura sabe. Semana passada eu estava falando que a Prefeitura, um dos primeiros atos do Prefeito Mandiocão quando ele assumiu a Prefeitura em janeiro de 2017, foi acabar com os serviços de caçamba. A desculpa oficial é que essa não é uma atribuição da Prefeitura. Mentira! É porque a Prefeitura não sabe onde jogar esse material, não reúne competência para arrumar um lugar legalizado para poder descartar esses inservíveis e aí acabou com o serviço de caçamba. O Prefeito Mandiocão fez igual aquela história do sujeito que chega em casa e acha a mulher dele com o Ricardão no sofá da sala. Irado por conta da traição, o sujeito pega o sofá e joga lá na rua. Foi o que o Mandiocão fez. Em vez de resolver o problema de uma área legalizada para receber esse material, algo que pode ser feito em conjunto com a iniciativa privada e tal, tem tudo isso. Tem uma série de caminhos. Ele preferiu acabar com os serviços de caçamba e aí o próprio pessoal da Prefeitura não sabe onde jogar esses inservíveis. Então aqui nesse espaço, para finalizar aqui essa nossa reportagem, nós temos dois tributos, dois monumentos à incompetência, ao atraso, à imundície. E penso que uma marca desses governos que se repetem em nossa cidade, porque aquilo ali foi cedido na época da ex-prefeita Solange, que fez um governo péssimo, horroroso e ainda tem coragem de estar ciscando por aí dizendo que é candidato. E o prefeito Mandiocão, que assumiu o governo, fez um palanque dizendo, deixa o homem trabalhar e é tudo fácil de resolver. Eu acho que ele deu continuidade ao governo horroroso da senhora Solange, piorou algumas coisas, porque existe uma competição entre eles de quem será o pior prefeito da história de Rio Bonito. E cada vez que eles voltam, voltam piores. É o que a gente percebe. Então fica aqui esse registro para você que está ligado sempre nas nossas reportagens. Eu querendo mostrar coisas pitorescas aqui da nossa caminhada até Cachoeiro dos Bagres, tem os pontos bonitos, mas também tem esses monumentos no meio do caminho que apontam para nós que a vida não é fácil, sobretudo com esses incompetentes governando a nossa cidade. Pois é, então é isso minha gente. Um abraço grande, um beijo no coração de todos que estão sempre nos acompanhando. Valeu, bom fim de semana e obrigado sempre pelo carinho.